Tá aqui, aí já tá preparado para a montagem, depois de fazer toda essa série alcoólica, né? Então eu já passei com o álcool 70, 80, água destilada, agora eu vou colocar o álcool 90. Tá aqui o álcool 90, eu vou colocar aqui, né? Nesse ponto daqui, ó, colocar, tomar um pouquinho, coloquei aqui, beleza. O cara colocou mesmo, vou colocar até um pouquinho aqui, mas já tinha. O álcool 90, e agora, a gente fala que vai fazer a passagem. Vou pegar aqui as marcas, do álcool já tá 80, vou colocar 90, que é a última série que eu utilizo aqui. Antes de colocar aonde, no álcool semelhante. Aí vai ficar aqui mais ou menos uns 15 a 20 minutos, nessa parte daqui. Antes de fazer a montagem, em, na lâmina. Então a lâmina, seria essa caixinha de lâmina aqui, que eu utilizo. Aqui tem várias lâminas para fazer, para fazer 50 montagens de larvas aqui, ó. Então temos aqui a lâmina, aí aqui a laminula, que tá aqui a laminula, tá? Então tudo prepara para fazer a montagem da larva, para capacitação ou para identificação. Então, já, gente, o último é o Berlés. O Berlés pequenininho, coisinho de nada. Tá vendo? Um pouquinho de nada, mas gente, pra caramba. Obrigado.